Boa noite galera do canal Narco Nordeste FCCN, vamos falar do Pula Pula em Manaus Amazonas CV Comando Vermelho Tá rasgando a camisa no Amazonas Pula do pra facção RDA Revolucionários do Amazonas Informações que membros de uma facção CV Comando Vermelho estarei rasgando sua camisa dentro do presídio em Manaus Entrando para a facção RDA e que só está aí tendo dois pavilhões que eram da facção criminosa Comando Vermelho O resto dos outros presídio dentro do presídio, todos virou o lado da facção RDA, escute o áudio de uma pessoa falando E lá no IPAT, o meu marido passou a visão que só tem duas celas do CV Lá é tudo RDA, entendeu? E tá tudo fechado lá e só tem duas celas que é do pavilhão A Que é CV, o resto a cadeia virou tudinho E aí Obrigado.